E fala galera, beleza? Júnior na Alice e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu gravamos um top aqui de rebaixados Elite Brasil, né galera? E bom galera, nesse vídeo começar mano, já mete seu like aí né, se inscreva no canal Que a gente tá rumo aos 12 mil inscritos aí família Vamos inscrever no canal aí, vamos divulgar o canal com os amigos E a gente tá rumo aos 12 mil inscritos também aí né véi E também ativa a certificação né mano, que eu tô com dois vídeos um top pra vocês Todo dia nesse canal também né véi, é isso aí galera Então mano, também passa no meu Instagram, também vai no Júnior e absoluto Me segue lá família que a gente tá rumo aos 700 seguidores É só meta pesada aí que a gente vai bater aí né, aqui né mano No Youtube também no Instagram aí família Então vamos aí seguir nós aí, vamos divulgar aí o Instagram, o Facebook Facebook aí, o Facebook não, o Facebook não É o Youtube também mano, vamos fazer tudo aí tá ligado família Bom, eu tô de cheveton rise aqui tá ligado Faz muito tempo que eu tô dentro de cheveton tá ligado Faz muito tempo que eu não faço drift mano, tô um pouco Tô um pouco enferrujado aqui né família E bom galera, nesse vídeo aqui né mano Vamos mostrar pra vocês um negócio muito da hora aqui Aqui no rebaixado Elite Brasil né mano Que é no caso prédio família Eu acho que eu vou ler aí mano, pro chitor aí né véi Que eu vou falar sobre os prédiozão aqui né véi No rebaixado Elite Brasil né mano Que poderiam vir nas próximas atualizações aí Do rebaixado Elite Brasil né mano Tá ligado aí mano, que você tá focadaço aqui no rebaixo Brasil né mano E também nos outros jogos dele né mano Ele sempre fica focado nos seus jogos aí né mano Quando tipo, ele passa o tempo de fazer De deixar, atualizar algum jogo É porque tem algum problema e tal Mas mano, e também mano Vai vir a novas, é Vai vir o novo jogo também na Saber Games aí Com o Elite X6 também aí né mano E o caos aí, baixa loja família O carro abaixado é o jogo mais inesperado família É o jogo que mais Mano Que Tá ligado, o jogo que mais foda véi Que ele vai lançar mano Vai ser tipo RP, tá ligado mano É o jogo que tá mais Na esperança aí De lançar família O carro abaixado, tá ligado Mano, eu acredito véi Quando eles lançar o carro abaixado Vai ser o jogo mais jogado Da Play Store, tá ligado Até mais pra eles vai perder, tá ligado Vai ser o jogo mais jogado família Vai ser mais jogado de tudo Tá ligado Porque o carro abaixado Eu conheci o Nice na verdade Saber Games, tá ligado Os jogos da Saber Games Eu conheci pelo carro Zé Baixão, tá ligado Eu tava lá com meu amigo lá Então Bó de jogar um joguinho aqui mano Não tinha nem canal na época, tá ligado E De repente Eu encontrei aquele jogo lá mano E eu comecei a encontrar Novos jogos da Saber Games, tá ligado Os outros jogos mano E foi aí que eu comecei a gravar Os vídeos top aqui Desse jogo aqui né família Então mano Foi pelo carro Zé Baixão Que eu conheci, tá ligado Que eu tava vendo Na atualização top Delay também né mano E também mano Já vão tá aí dando ideias Pro Saber Games Adicionar aqui também Coisas aqui na próxima atualização Do Rebaixo Brasília mano Que no caso É os prédios aí né família Mano Comenta o que você acha Se eu observar Top dos prédios Aqui no Rebaixo Brasília Tá mano Vou colocar a montagemzinha Pra aparecer na tela aí Pra vocês verem aí ó Montagem top demais Que eu fiz aí Do prédiozão aqui No Rebaixada de Brasília Mano Uma ideia muito Topzinha aí Que poderia tá colocando Aqui no jogo né família Comenta o que você acha Se eu observar E manda foto lá Pro Saber Games também mano Pra ele ver a foto aí Ver se ele vai achar Uma boa ideia né mano Porque as coisas que vem aqui Pro jogo Foi tudo feito Na base da montagem né família Tudo na base da montagem Aí né mano Tipo algumas coisas Foi a galera que fez a montagem O Saber Viu Gostou da ideia E adicionou aqui Um Rebaixada de Brasília Né família Então galera Essa foi uma ideia pesada Aí né mano Que eu tive aí né mano Que eu tava pensando Que eu tive aí né mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal E ativa o seu notificação Porque eu tô deixando Dois vídeos Top pra vocês Todo dia nesse canal Beleza família E me passa o Instagram Também VagnerJuny Me segue lá É isso aí galera Muito obrigado pra quem Assistiu esse vídeo até o final Valeu É nóis E fui